Música E aí galera, esse é mais um episódio do Bebendo em Qualquer Lugar E a cerveja de hoje é a Pink Killer A cerveja de hoje é um presente da galera da Beer King Que é um clube de cerveja, uma assinatura de cerveja mensal Você assina e recebe todo mês 4 cervejas na sua casa Que eles selecionam e entrega para todo o Brasil O legal do Beer King é que eles mandam sempre um folhetinho explicativo sobre cada cerveja Qual harmonização dá para fazer com essa cerveja Qual copo você utilizar, enfim, algumas curiosidades cervejeiras É bem legal E a cerveja de hoje, como eu estava falando, é a Pink Killer Eu nunca provei É uma cerveja de trigo belga E aqui eles dizem que ela é aromatizada com frutas E tem toranja, coentro, enfim, laranja na receita dessa cerveja Vamos ver qual que é A coloração dela eu achei bem interessante Geralmente as cervejas de trigo belga são mais claras, que são as Beach Beers Mas essa daqui tem uma pegada um pouco mais alaranjada Quase para o rosa E bastante formação de espuma Um aroma um pouco adocicado E bastante casca de laranja E acho que toranja também Eu não lembro muito, não conheço muito toranja Mas a lembrança que eu tenho é essa daqui Bem refrescante É bem carbonatado Então dá essa sensação de refrescância Bastante doce Não é muito o estilo de cerveja que eu gosto Quando ela é assim muito doce, muito frutada Como é essa Mas é uma boa cerveja Acho que acompanhando com alguém, dividindo com alguém E num calorzinho ela vai bem Eu sou o Edson Carvalho Viajante cervejeiro Direto numa calçada em Blumenau Saúde! E acabou mais um vídeo do Viajante Cervejeiro Bebendo em Qualquer Lugar Se você gostou desse vídeo Não deixe de dar um curtir aqui embaixo É muito importante para me estimular a continuar fazendo novos vídeos Se inscreva ali em cima naquele canal Se inscrever, se inscreva no canal É bem legal porque você vai receber as notificações Quando tiver novos vídeos Compartilhe nas suas redes sociais Facebook, Instagram, enfim Twitter e todas as outras aí que você tiver Para a galera conhecer os vídeos do Viajante Cervejeiro E não deixe também de acompanhar o Viajante Cervejeiro no Instagram e no Facebook É barra Viajante Cervejeiro E é isso daí Lembrando que quinta-feira que vem tem um novo vídeo Uma nova cerveja e um lugar diferente Galera, valeu! Até mais! Fui!